A solenidade aconteceu no pátio do 7º Batalhão da Polícia Militar em Pindaré. Além dos militares, o evento contou com a participação de autoridades políticas e religiosas e membros da sociedade civil. Nós entendemos sobre a responsabilidade, sobre o compromisso, o valor que é a polícia militar no Maranhão, para a sociedade, para a igreja, para todas as instituições. Nós vemos uma grande participação fundamental para a nossa segurança, a segurança da nossa sociedade. De acordo com o comandante da PM na região, nesses 179 anos de atuação no Maranhão, o 7º Batalhão teve participação efetiva na formação dessa história de luta da Polícia Militar. O 7º Batalhão tem uma importância grande para a região. Ela faz parte desse contexto, desses 179 anos de história da Polícia Militar. E a polícia vem sempre evoluindo. Durante a solenidade, foi realizada uma homenagem aos policiais militares que muito contribuíram em defesa da sociedade, mas que agora entraram no seleto grupo de aposentados. Hoje representou muitas coisas, tanto para mim como para a população. E eu não tenho o que dizer, sou muito feliz de ser um militar hoje da reserva. A gente fica muito satisfeito em ser elogiado no termo da carreira da gente, encerrando a carreira da gente para ir para casa com a nossa aposentadoria e com a felicidade de Deus, que Deus nos abençoou para que nós chegássemos sã e salvo, graças a Deus. Os policiais receberam placas honrosas entregues pelo comando da Polícia Militar na região e familiares dos PMs aposentados. Eles fizeram parte dessa história, eles construíram essa Polícia Militar. Então, se a gente está hoje nessa Polícia Militar, é porque eles construíram no passado. Então, eles são importantes nessa conjuntura e a gente vai sempre valorizar o policial da reserva. Ao final da solenidade, foi realizada uma parada militar alusiva ao aniversário da PM em todo o Estado. E depois, foi feito o corte do bolo. É importante que as pessoas participem desse evento, né? Tanto os policiais como a sociedade participem desse evento para parabenizar uma instituição que é de grande importância para a sociedade.